Uma menina de apenas 4 anos foi atingida por um raio, foi no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. As imagens mostram o momento em que as pessoas tentavam reanimar a criança. Segundo o resgate, a menina chegou a ser levada em estado grave para uma unidade de pronto atendimento, mas morreu logo depois.